Estamos, Lucas, nós estamos no Floribol. Vamos lá, olha lá o dinossauro, neném. Olha lá, mig. Olha o tamanho do peixe, olha o pescoção dele. Ah, meu Deus. Bom papá. Uau, hein? É o Land Rover. Olha o tamanho do bundão do dinossauro. Mas a gente só vai amanhã, tá bom? A gente vai dormir hoje aqui. Aí a mãe vai tomar café da manhã. E vai embora, tá bom? Você viu o tamanho do dinossauro aí? Olha esse moço segurando o mundo, meu Deus. Coitado. Aí o dinossauro aí. Ih, peraí, a mamãe vai ter que voltar. Olha a cara da mamãe. E a boca. Ih, papai. Vamos dar um pause. Vem aqui com a mamãe. Vem cá. Enquanto isso a mamãe filma o moço aqui gigante. Olha lá, Lucas, olha o tamanho do moço. Olha ali, ó. Pendurada na coisa. É um negócio gigantesco, hein, Miguel? Fica aqui, amor. Vira pra mamãe pra eu tirar a sua foto. Aí mesmo onde você tá, ó. Um, dois, três e... Três e... Vai. E... Lucas. Já. Papai foi buscar o que a gente esqueceu. E olha lá o que tá escrito ali, ó. Barossauros. Ele viveu na América do Norte, tem 27 de altura e pode chegar a 15 metros quando fica em pé sobre as patas posteriores. Ótio. Vixe Maria. Viu, Miguel? Eu tô. O papai já veio. Lá vem o papai. Olha lá, saco. Olha que lindo. Viu que lindo? Miguel, Miguel, vem, amor. Dá a mão, mamãe. Miguel. Aqui, olha pra trás. Dá a mão, mamãe. Vem o carro. Muito, pô. É, que susto. Achei que tá prestando atenção, né? Vamos dar um pause e a gente já volta.